Qual foi um dos fatores preponderantes para você acreditar e ingressar no projeto da Strikes? Você viu e falou, cara esse aqui é o caminho que eu quero, eu acho que a Strikes está indo no caminho que eu penso para o jogo de futebol virtual e eu acho que a minha experiência, como você bem falou, de administração de redes e tudo de entender como é a comunidade de redes sociais, você adentrar na Strikes? Qual foi o fator preponderante que você viu assim? Eu acho que muito mais do que jogabilidade ou produto em si é a postura da Strikes o que eu falei agora há pouco, a abordagem e a maneira de lidar com o público com a comunidade, então é ser aberto, é admitir que o jogo tem imperfeições que o jogo precisa ser melhorado perguntar, chamar as pessoas vem para teste aqui, ajuda a gente então acho que essa coisa mais próxima mais sem se colocar, sabe, acima dos gamers, eu acho que isso é muito bacana e quando eu soube olha, tem essa vaga aqui, dá uma olhada, um amigo meu me avisou, tem essa vaga aqui, dá uma olhada acho que você vai gostar, acho que você encaixa aí no trabalho deles e eu comecei a olhar, né, voltar as redes sociais para o passado, ver o conteúdo deles de YouTube como eles respondiam as perguntas nas redes, né, Facebook Instagram, YouTube agora tem threads, então assim eu comecei a ver aquilo, falei, poxa isso aqui é legal, é bem feito, é diferente e eu acho que modéstia à parte eu tenho a ver com isso e foi, foi, sabe mais a linha de trabalho do que o potencial de ser um jogo milionário ganhar muito dinheiro eu acho que estou numa fase da vida que a gente começa a procurar coisas que você gosta de fazer que você se identifica que você vai se sentir bem fazendo aquilo então quando eu realmente procurei a Strikers para saber se a vaga estava disponível ainda foi muito mais nesse sentido, sabe de procurar uma linha em que eu acreditasse que eu confiasse e que eu sentisse deles também quando a gente conversasse que não era papo furado que era, olha realmente a gente quer ser assim então a hora que me disseram não a coisa funciona sim vai funcionar sim a gente vai sempre tentar estar perto do público estar perto da comunidade e agora essa tarefa é minha de aproximar da comunidade brasileira então quero fazer um bom trabalho porque é o que a Strikers quer é o que eu gostaria de ver então acho que uma coisa encaixou com a outra Ah claro e outra coisa também pode crer e pode confiar que o que a gente puder fazer por você a própria como a gente aqui por exemplo aqui na Pestubers a gente tem o Léo que gostou muito do jogo fez bastante elogios o DR também que gostou bastante do jogo o Fabião que é um cara que está desde lá das antigas a gente sempre brinca falando cara a gente viu a evolução do jogo o jogo como ele saiu de uma uma coisa mais rústica para estar o que está hoje a gente vê que o jogo tem um potencial imenso então assim o nosso também a gente tem o André que também gosta do jogo o próprio Play que infelizmente ainda não pôde porque ele é do PC mas daqui uns dias vai ter sobre o PC a gente vai abordar também isso nessa conversa mas se o que a gente puder fazer levar para você de feedback de informações e tudo a gente vai fazer porque eu acho que nasce justamente daí de cada um um ajudando o outro ao crescimento que é uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas que cara você pode chegar no local sozinho você pode se virar o rei da floresta sozinho mas sozinho você não se mantém então é sempre você ter essa questão da rede de apoio de pessoas de conversar e tudo porque aí melhora o jogo porque às vezes uma coisa que a gente tem aqui que é por exemplo uma coisa do Brasil que a gente tem pode ser uma coisa que lá no exterior eles não tenham visto por conta da questão cultural e eles adotem no jogo então assim muito legal muito interessante e você Alexandre qual para você vai ser o diferencial do EFL para os outros jogos de futebol virtual no mercado lembrando que hoje o futebol a gente tem o EFootball da Konami que era o antigo PES que está sofrendo alguns problemas e tal pela questão da mudança da ideia questão do drinchinhos dos campeonatos e você tem o EAFC que é o antigo FIFA que comprou a parceria com a Electronic Arts e a Esport se rompeu com a FIFA e aí trouxe o seu jogo solo e aí o jogo que a gente sabe tem mais conteúdo mais coisa mas que muitas vezes a gameplay ela é criticada por todos por quem é uma que gameplay é um pouco mais arcade o que você acha que vai ser o diferencial do EFL para entrar no meio dessa briga de cachorro grande eu acho que assim não é segredo nenhum mas eu acho que a ideia da Striker sempre foi fazer um jogo como eles falam fair to play quer dizer é justo de jogar e a ideia é o conceito de que olha você pode botar muito dinheiro mas o dinheiro não vai garantir que você vai ganhar dos outros então acho que são as duas coisas que eu sinto que a comunidade pede e eu acho que é isso que a Striker está tentando entregar com o EFL acho que se é para apontar principalmente nesse primeiro momento que o jogo vai entrar no mercado seriam esses dois pontos depois lá na frente óbvio que a gente sempre fala que talvez venha possivelmente vai vir um modo carreira em algum momento né uma versão móvel também está aí nos planos né talvez PS4 Xbox a geração anterior todo mundo faz essas perguntas e a gente sempre fala olha a gente quer o EFL em todas as plataformas e não é papo furado quando a gente responde isso nas redes sociais mas primeiro o foco é entregar esse produto bem feito para a geração atual de consoles né então para quem quem tem o PS5 Xbox Series S ou X a ideia é entregar um jogo fair to play e um jogo em que dinheiro só não resolva tá então acho que esses são os diferenciais e depois né e é um jogo que a Striker sempre fala tentar atualizar e melhorar o jogo a cada um ou dois meses sempre com atualizações né não é aquela coisa de entregar um jogo agora e vamos atualizar ele daqui a um ano não atualizações vão ser constantes então dá para esperar coisas boas aí dá para esperar evolução constante né isso repito sempre com a ajuda da comunidade com o feedback que a comunidade vai dar sempre ouvindo o que que né o que que o consumidor quer que a gente entregue então esse seria o terceiro diferencial né a nossa proximidade com o público gamer né tá perto ali tá pedindo feedback ouvindo e fazemos ajuste de acordo com isso né e depois né aí a gente tem vai ter né as versões para PC que já tem um teste alfa aí aberto ainda tem muito trabalho a ser feito mas depois da versão PC a gente vê o que que outras versões que vem aí e com que prioridade a gente tem um teste a gente tem um teste a gente tem um teste e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma